Na cidade de São Paulo, existem indígenas da etnia Guarani Mibiá que ainda vivem em aldeias. Em resposta às demandas de lideranças Guarani, em 2004, o Poder Público Municipal inaugura o CECIS, Centros de Educação e Cultura Indígena. Música Quando está com as crianças, caminhando na trilha, então sempre levando as crianças, vendo a flor, flor de matas, depois vai lá, senta dentro da escola, vai fazer o desenho, o jeito que eles viram, né? Aí eu pergunto, o que você vira? Que tipo de flor você vira, né? Aí depois tem que colocar o nome em português, aqui em cima, aqui em português, aqui embaixo, em Guarani. Música Música A gente depende muito, assim, da natureza, porque ali está o nosso livro didático. Agora pegar o bicho maior, tem que fazer uma armadilha mais forte. Aí eu vou debulhar isso aqui. Música Desarmadou isso aqui, madeirinho pequeno, você vai pegar bem no pescoço, viu? Música Os Sessis estão localizados nas aldeias Tenondé Porã e Krukutu, na região de Parelheiros, e na aldeia Tecoá Piau, que fica próximo ao Pico do Jaraguá. Música A gente precisa aprender duas línguas, o Guarani, pode falar na própria idioma, na língua e também tem que falar em português. Música Eu vou colocar aqui a mão, sem saber, desarmar, aí pegou na mão, aí está eu. A gente chama de caburet, assado na madeira. Nós recebemos muitos turistas, tem televisão, tem rádio, tem evangélicos que vêm aqui, tem católicos, todo mundo fala em cima do índio. Então a gente pensou assim, não, é bom a gente pensar um jeito onde você faz com que a criança cresça. Eles vão aprender o mundo lá fora, mas também conheça mais forte a cultura guarani. Então por isso que foi construído o Ceci nas três aldeias. A primeira coisa que eles fazem é observar a minha mão, a forma de trabalhar com a mão, com o artesanato. Aí depois cada um vai sentando fazendo o trabalho. Começou esse Ceci, já trabalhei quase cinco anos. Também eu gosto de trabalhar com atividade minha, de plantação de hortas, de verduras. Também sempre ensino as crianças da minha atividade, sempre eu tenho esse também. Essa horta assim, é trabalho para as crianças, é uma atividade também para eles estarem sabendo de onde é retirado, como que a gente planta, como que ela é feita, a terra, tudo até preparar a terra tudinho. Essa aqui é a arruda, todo mundo tem isso aqui no quintal, né? Essa aqui é uma arruda. E essa aqui é capim-cidreira. Com a construção do Ceci, melhorou muito, porque gerou emprego na aldeia. A gente tinha uma água péssima, hoje nós temos um poço artesiano. Ao mesmo tempo, as crianças estão bem alimentadas. O Juruá é uma creche, né? Mas para nós é um centro cultural. Então, onde a gente ensina as crianças a ler, assim, ensina assim, não é uma brincadeira, vamos dizer assim, no dia a dia. Estou fazendo armadilha, mostrando como se caça, mostrando como se faz miçanga, na casa de reza, como que se dança, o chandaro, como que as meninas dançam. Na casa de reza, a gente vai toda tarde e é onde a gente vê essa necessidade, assim, dos mais velhos falando. A gente tem que fortalecer a nossa cultura, porque a gente, se não tomar conta, quem é que vai tomar conta, né? O chandaro, eles são os guardiões, né? O chandaro, né? Então, eles tomam conta da comunidade, tomam conta da área. O chandaro, né? Diz comentário, quem é que foi sobre a gente vai ter acontecido na cidade e eu sou de droga eu tenho droga porque é um homem que eu é um homem que eu para que eu estou com a darrona eu tenho um homem que eu já se vi eu já se vi eu já se vi eu já se vi Tudo o que eu aprendo hoje veio de geração mais antiga, que passou os ensinamentos para nós. Então, eu acho que a ideia de Sestir, a importância é manter a cultura, sempre fortalecer. Dentro da aldeia é comum as pessoas contarem a história, por que se contava a história no passado? Porque não tinha escrita, se não tem escrito, você tem que contar a história. A história oral, por exemplo, no mundo Guarani, tem muita história que morreu, porque foi contando de um para o outro, mas daí chegam as pessoas que vão esquecendo, não contam e a história morre. Então, às vezes, a história escrita também é importante por causa disso, porque você faz com que essa história nunca mais morra. . Quando eu posso fazer um dos cidadãos, eu posso fazer isso. Quando eu posso fazer isso, eu fiz um dos cidadãos, mas eu tenho um dos cidadãos e eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso aqui. Eu fiz uma das cidadã e eu fiz um cidadão, mas eu não estou fazendo isso. Não era hora e haia quando viver. Temos muito tempo que a gente estava ouvindo e ainda não eram, não eram, um dia de 20 anos, como a gente estava trabalhando. São demorasão, como a mamãe, além disso a gente estava ouvindo. Eles que estavam morrendo com o trabalho. Pela minha vida você ia com uma penda por para mim. Porque eles me perguntaram... Pela minha vida e eu lhe era com a minha vida. Em quemas coisas sem que fosse uma perfeição. A propriedade porque eu não aguento. Eu te condujo e eu te envidi-me a perfeição. O que eu sou? Onde é que vai espranhar e onde é que é que vai mentir o pior é o pior.